Pessoal, eu já ouvi uma frase, acho que vocês também já escutaram Onde ela diz que é possível você definir o seu caráter pelo dos seus inimigos Então se tiver pessoa, gente boa contra você, na maioria, você deve estar fazendo alguma coisa errada Agora se contra você só tiver a escória do mundo, então você está fazendo algo muito certo E relembrando aqui, o professor Olavo de Carvalho, ele costumava dizer o seguinte Você pode ter todas as objeções, você pode achar que o Bolsonaro tem todos os defeitos do mundo Mas contra o Bolsonaro, só tem gente que não presta É só realmente a escória, é só a vagabundagem mor do Brasil E hoje eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de mais uma atriz da Globo Mais uma ex-funcionária da Globo Só pelas minhas contas aqui, já é o terceiro e do alto escalão Não estou falando de figurantes, esse pessoal que apareceu só em outra novela não Esse aqui é do alto escalão, confirmando a podridão que acontece nos bastidores daquela emissora Então já é a terceira pessoa que aparece, que vem a público dizer isso E aqui no caso é a Karina Bach, né? Eu acho que todo mundo, até quem não acompanha novela, quem não vê novela, né? Como eu mesmo conhece a Karina Bach Porque ela não se limitava somente a aparecer em novelas da Globo Só dentro da bolha da Rede Globo Ela aparecia, fazia comerciais, fazia campanhas de marketing para outras empresas, né? Se eu não me engano ela foi modelo também E ela traz uma mensagem aqui para a gente hoje, pessoal Que pelo menos outras duas pessoas já confirmaram, tá? Eu vou até mostrar os vídeos aqui, eu fiz vídeos sobre isso Um foi o Hélio de La Penha, tá? Que já falou nesse sentido também Eu até deixei esse vídeo aqui, se vocês quiserem procurar, tá? Tá com esse título, vocês podem achar Um dos vídeos mais assistidos do nosso canal E curiosamente um dos outros vídeos mais assistidos do nosso canal é esse aqui Onde a Samara Filipe também falou a mesma coisa, tá? Então vocês podem procurar esses dois vídeos aí também, tá? Que é mais ou menos no mesmo sentido Deixa eu apagar aqui porque hoje a gente vai falar desse caso da Karina Bach Se você está chegando agora não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like, seu joinha, ativar o sininho das notificações para você Não perder nada e principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos Que é muito importante para a gente desmascarar todo esse sistema anti-Bolsonaro Que há hoje em vigor no Brasil Muita gente acha que, ah, é só a imprensa Ah, é só o meio cultural Ah, é só nas universidades Ah, é só o judiciário Não, é todo mundo junto É todo mundo junto Tudo que não presta no Brasil Que antigamente eles até tinham uma briguinha trivial entre si Mas tudo que não presta no Brasil se uniu Para poder retirar o presidente Bolsonaro E se você acha que o alvo é o Bolsonaro, você está muito enganado O alvo somos nós, brasileiros de bem O alvo somos nós, brasileiros A maioria brasileira Que tem bons princípios Que tem bons valores Que tem bons costumes O alvo somos nós O Bolsonaro só está na frente O Bolsonaro só está no caminho Entre nós e eles É por isso que eles precisam tirá-lo Mas vamos lá Aqui eu coloquei Como esse foi um assunto aqui De certa forma divulgado Eu coloquei aqui para vocês verem as manches de vários canais de comunicação Então aqui Karina Bach diz que presenciou o uso de drogas e orgias Surubas em festa da Globo Karina Bach relembra festas com atores da Globo com orgias e drogas Aqui a mesma coisa Karina Bach diz que presenciou o uso de drogas e surubas em festa da Globo Pessoal, esse aqui é um vídeo tão difícil de fazer Porque eu nem sei se a plataforma vai aceitar Mas a gente tem que fazer Mesmo eu arriscando aqui ser derrubado Eu tenho que fazer Porque isso aqui tem que ficar claro A gente tem que dar nome aos bois Isso aqui não sou eu falando também São atores do primeiro escalão Atores de sucesso Samara Filipe Fez várias e várias novelas na Globo Uma das principais atrizes da Globo na época Hélio Dela Penha dispensa comentários Estava num dos mais lendários grupos De humor do Brasil Que foi o Caceta e Planeta E agora Karina Bach Fora outros Já vi vários e vários outros comentando Pessoas que tentaram papel lá Mas essas pessoas não recebem tanta atenção A gente sabe porquê Agora quando a Karina Bach fala É difícil a imprensa ignorar Convenhamos É muito difícil Quando é um grande nome Como a Karina Bach falando E aqui eu vou mostrar pra vocês A fala dela Foi nesse podcast aqui Chama-se Ya Podcast Recomendo a vocês procurarem E se inscreverem no canal também Vamos lá que eu vou mostrar meus amigos Com certeza você deve ter visto Uma série de coisas Dentro desse meio De prostituição De pessoas que tinham que Sair com os diretores Isso realmente é verdade A gente te ouve falar Tem isso Tem 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 porque a gente percebe Que tem Que tinha algo mais Assim de proteção Da gente entender depois Mas por que aquela agora Tá com destaque Quando o Via tava saindo Com um, com outro É o que eu falo Festas realmente Olha Vocês viram Essa frase que ela falou Que é muito importante Vocês viram que ela falaram Por que aquela agora Tá com destaque E quando o Via tava saindo Com um, com outro Né É mais ou menos O que a Samara Filipe falou Na declaração dela A outra atriz da Globo Falou a mesma coisa Olha Tem gente que se não aceitasse Sair com tal pessoa Perdi o papel Isso são os próprios atores E atriz da Globo falando Então Essa é a emissora Pessoal Que todo dia Coloca Uma pessoa como William Bonner Com aquela testa Franzina aqui Falando com uma voz séria Dando lição de moral Nos brasileiros Brasileiros hoje Naquela época da pandemia Hoje flagramos Mais brasileiros Desrespeitando Os protocolos de saúde Saindo sem máscara Pra trabalhar Violando A quarentena Né É esse tipo de pessoal Que quer dar lição de moral No Bolsonaro Nos eleitores do Bolsonaro É esse tipo de gente E eu fico muito indignado Com isso Porque esse pessoal Aqui não tá qualificado Esse povo da Globo Pelas declarações De seus próprios atores Ex-atrizes e ex-atores Esse pessoal da Globo Não tá qualificado A dar lição de moral Nem no Fernandinho Beramar Nem no Nardone E eles tão aqui Tentando dar lição de moral Nos brasileiros de bem Isso me deixa muito indignado Vamos continuar ouvindo aqui E vejam Vejam curiosamente Como a declaração dela Vai ao encontro Da declaração Da Samara Filipe Elas são muito parecidas Então quando tem várias fontes Né Diferentes fontes Afirmando a mesma coisa Fica muito mais fácil Da gente entender O que que realmente Tá acontecendo Realmente assim De sabe Às vezes a gente procura Deixa no banheiro rapidinho Quando vai abrir uma porta Abrir uma porta errada Tá de cara Sabe Com mesa Com droga na mesa Toda Cocaína Um com o outro Com três Com quatro Se algo que acontece Nos bastidores De uma empresa E aqui ela tá falando Dos diretores Diretores de novelas Produtores Você acha que realmente Como que é Se isso acontece nos bastidores Você acha que aquela empresa Vai colocar pra fora Você acha que o que sai Daquela empresa Serão coisas boas Se isso tá nas entranhas Da empresa Se você Só tem coisa ruim Dentro de você Você vai conseguir oferecer Coisa boa pro público Claro que não E é justamente por isso Que a gente vê Onde tá encaminhando Toda essa Toda direção artística Dessa empresa Toda direção artística Da Globo Você vê Como eles Estão sempre se posicionando Contra a polícia Tentando fazer Passar pano ali Pros criminosos Pros bandidos Pros usuários de droga Tentando relativizar crimes Isso aqui pra mim Tá ficando cada vez mais claro Pessoal Então juro Jura numa festa aberta assim Numa festa em casa De diretor Casa assim Sabe Ah vai ter festa de Tal diretor da novela Vai tá todo mundo Chegava lá Via essas coisas Não é possível Não é possível E via atores famosos Sim As atores que estão na novela Sabe Então E tudo aquilo foi me Tirando o prazer de atuar Primeiro que daí Eu comecei a A ver esse ambiente E E não me sentia à vontade Depois Eu Eu passei assim A meio que Julgar os personagens Por mais que é interessante A gente fazer um personagem Viver uma outra história Eu comecei a A colocar na balança Assim algumas coisas Tipo O que que esse personagem Tá dando Qual exemplo É pessoal Aqui realmente Aí aqui já vai pra uma outra questão Que é a opinião pessoal dela Que eu também concordo com ela Que eu acho que tem que ter uma certa Uma certa obrigação Assim Pelo menos Com as pessoas que te acompanham Então se você tá fazendo uma novela Não faz sentido você Ficar endeusando ali Um personagem que é um traficante Né Mas aqui já é outra história Foge um pouquinho do nosso vídeo Que eu quero deixar claro Que é o seguinte Já é pelo menos A terceira pessoa De alto escalão Pelo menos que eu tô monitorando E ó Que eu nem acompanho isso todo dia Mas a terceira pessoa De alto escalão Da Globo Que diz Que as entranhas Da emissora São podres São regadas a sexo e drogas A orgias e drogas Essas são as entranhas Da emissora Que tá todo dia Dando lição de moral Tentando ensinar você Como criar seu filho Tentando ensinar você Como viver sua vida Te criticando Por sair de casa Pra trabalhar Durante a crise de saúde Né Atacando Constrangendo os cidadãos Apontando suas câmeras sujas Pra cidadãos Suas câmeras cínicas Pra cidadãos Ah o cidadão sem máscara Ali ele não tem respeito Pela vida Então esse é o tipo de gente Que é contra também Obviamente o presidente Bolsonaro E é justamente por isso Que eu não deixo de apoiar Esse presidente de forma alguma Porque eu vejo os inimigos dele Né E a partir do momento Que você conhece os inimigos De uma pessoa O caráter dos inimigos De uma pessoa Fica muito fácil Fica muito fácil Perceber Definir Se aquela ali É uma boa pessoa ou não Como o próprio Olavo de Carvalho Dizia Você pode ter todos Você pode achar Que o Bolsonaro tem todos os defeitos Do mundo Mas contra ele Não há ninguém que preste E detalhe Essas três pessoas Que eu mencionei Karina Bach Samara Filipe Hélio de la Penha Nunca se posicionaram A favor do Bolsonaro Não são bolsonaristas São simplesmente Atores da Globo Que viram aquela porcaria Acontecer E agora estão nos relatando Coisa que convenhamos Todo mundo já Desconfiado Amigos Obrigado Quem acompanhou Não se esqueça de se inscrever No canal E compartilhar esse vídeo Pra ninguém Pra ninguém Esquecer Pra gente não esquecer O que significa Essa emissora Pro nosso país E se você está gostando Do nosso conteúdo Considere tornar-se membro Do canal Pra ter acesso A mais material exclusivo Que a gente vai disponibilizar Nos próximos dias Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau